O Buc fez a decisão correta, ele foi semelhante, porque o pass foi fechado, a equipa ganhou uma ótima salvação. Foi quase um resultado perfeito para nós, mas ainda é um resultado muito bom. Agora precisamos de restar, precisamos de concentrar, precisamos de focar, precisamos de nossos fãs para nos ajudar. O pass, e vamos fazer a última parte da jornada. O que é? 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 O que é?